Fala músico, olha só, tô aqui, sexta-feira, toda sexta-feira sai um vídeo desse. O que é esse vídeo? Eu respondo perguntas que vocês mandam. Então mande perguntas pra que eu possa fazer vídeos assim sempre, beleza? Toda sexta-feira vai sair uma pergunta aqui. Olha só essa pergunta que eu recebi, ó. Eu sou professor, sou professor de violão. Como juntar uma quantidade grande e considerável de alunos? Qual que é a pergunta ali, ó? Ele quer ter a agenda cheia, beleza? Então essa é a pergunta. Como é que a gente faz? O que a gente faz pra poder lotar a agenda? Existe uma técnica. Vou escrever ela aqui, ó. É um marketing. Chama marketing de três passos. Essa é uma técnica muito, muito da hora, olha só. Você é professor, então quer dizer que você já tem um produto, já toca, já... As pessoas já te conhecem e tal, porque você toca e tal, beleza. O que você vai fazer? O que você faz então pra ter a agenda lotada? A primeira coisa, você gera valor. Como é que você gera valor? Você entregando conteúdo. E aí você pode usar a internet, as suas redes sociais pra isso. Inclusive, se você colocar dinheiro em tráfego, melhor ainda. Como que você vai gerar conteúdo? Seguinte, você vai fazer conteúdos de você tocando. Faz isso, muito. E aí, uma dica muito interessante. Grava as suas aulas. Você tá dando aula? Põe uma câmera lá, grava um pedacinho da aula. Mas faz conteúdo de você tocando, de você dando aula. E aí você vai postando nas suas redes sociais. Aí uma dica legal, bacana é o seguinte. Faz o tráfego pra sua região. Percebe? Por quê? Você tá querendo lotar a sua agenda? Então, faz o tráfego ali pra sua região. Vamos supor que você esteja no bairro... No Eldorado. No bairro Eldorado. Aí o que você faz? Você joga o tráfego, paga a internet, pra fazer uma divulgação de todos os vídeos que você produzir, de conteúdo. Fazer uma divulgação ali no Eldorado, na região que você tá. Entendeu? Então você faz um vídeo de você tocando, posta e manda ali pra galera do Eldorado vir. Aí faz outro, posta e manda ali pra galera do Eldorado vir. Então você vai definir uma grana que você vai gastar por mês e por vídeo. Vamos supor que você tenha ali 10 alunos. E os 10 alunos te paguem 100 reais. Então você ganha mil reais. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai separar ali 100 reais, ou seja, 10%, pra você gastar com esses vídeos. Aí você vai pegar 100 reais e todo vídeo que você fizer, vamos supor que você faça aí 4 vídeos por mês. Aí você divide e coloca 25 reais por vídeo. E aí você coloca 25 reais no vídeo e distribui pra aquela região que você toca. Todo vídeo que você fizer, você coloca 20 reais e distribui. Esse é o primeiro ponto, é a primeira coisa que você vai fazer. A gente chama esse marketing de marketing de três passos. A primeira coisa que você vai fazer é gerar valor. Esses vídeos são vídeos como esse que eu tô fazendo. Vídeos que ajudam as pessoas. Por exemplo, meu propósito é ajudar você, músico, a empreender. Seja o que for que você queira fazer. Você quer abrir um negócio, você quer abrir uma escola de música, você quer abrir um estúdio, você quer colocar seu curso online pra funcionar. O que você quiser fazer e eu puder ajudar, eu vou estar à disposição. Então essa é a minha meta, esse é o meu propósito. O seu propósito é ajudar as pessoas a empreender tocando violão. Ou melhor, o seu propósito é ajudar as pessoas a tocar violão. Então o que você vai fazer? Você vai fazer vídeos que ensinam as pessoas a tocar violão. E aí, toda vez você vai colocar um vídeo lá e vai pagar ali uns 25 reais pra esse vídeo rodar na internet. E aí você coloca pra rodar na sua região. Lembre disso, ó. Região, isso é importante pro seu tráfego ser direcionado pra onde você tá. Aí beleza, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você sempre vai, depois que esses vídeos estiverem rolando, você vai sempre tentar conversar com a sua audiência e levar ela pra algum lugar que você tenha mais controle. Por exemplo, você começa a pedir e-mail, whatsapp. E o whatsapp é o que mais funciona. Começa a pedir o whatsapp pra quem quiser fazer aula com você ou quem quiser tirar dúvidas. Então a galera aqui, ó, você vai e manda o seu vídeo lá, ó. Dúvidas, qualquer dúvida pode me chamar no whatsapp. Aí você deixa o seu whatsapp lá. E aí, com isso aqui, ó, esse segundo passo, você tá chamando as pessoas pra tomar uma atitude. E aí você vai conseguindo aqui uma lista de possíveis clientes. E aí você vai vender pra essa lista? Você vai ficar oferecendo suas aulas de música pra essa lista? Não. Você só tá colecionando uma lista ali. Beleza? Aí, o terceiro passo é o seguinte. Quando você juntar, vamos supor que você colocou esse vídeo pra rodar. E nessa semana você fez aí, você conseguiu juntar aí, sei lá, uns 10 números. Certo? Quando você juntar 10 números, você coloca uma meta. Ah, toda vez que eu juntar 10 números, 20 números, aí eu vou fazer uma chamada. Uma chamada para uma aula. Certo? Então, vamos supor, você fez ali uma lista de 10 números, por exemplo. Aí juntou 10 números. Aí você pega esses 10 números e faz uma chamada para uma aula. Como é que é essa chamada? Você vai falar assim, olha, eu vou dar uma aula grátis, dia tal e tal e tal, no endereço tal e tal e tal. Tudo que você precisa fazer é me confirmar, eu vou estar te esperando no lugar. E a aula é grátis e tal, é sobre isso, isso e isso. E manda pra esses 10. Vamos supor que aqueles 10, 3 lá responderam, ah, ok, eu vou estar presente. Beleza, você vai estar no dia dando a sua aula, normal. Aí você pode até fazer uma sacada. No dia que você for dar a sua aula, você grava. Grava a aula que isso aí já vai virar conteúdo pra você. Beleza? Então você vai estar lá dando a sua aula. E aí, quando o cara, aqueles 3 que confirmaram, eles vão na sua aula e lá na sua aula você vai ofertar o curso. Vai falar, olha, meu curso custa X, eu tô fazendo, abrindo aqui 3 horários e tal e tá à disposição de vocês. Se vocês quiserem, dia tal, a gente pode começar. Então você vai ofertar ali. Ou então, você nem vai precisar de ofertar. As pessoas que vão nessa aula já vão te procurar naturalmente e vai perguntar, cara, quanto que é a sua aula? Aí você vai virar e falar, olha, eu tenho um horário disponível tal, minha aula é X. Percebe? Então as pessoas vão te procurar naturalmente. E aí você precisa pôr essa meta de juntar aí 10, 20 pessoas. Finalizou? Juntou essa quantidade? Aí você chama pra aula e faz essa oferta aí. Beleza? Então essa é uma forma que funciona demais no mercado musical de aulas de música. Então você que tem escola, você que trabalha com aulas de música, faz isso aqui que vai funcionar muito bem. Beleza? Tá aí a dica, tá aí a resposta, como é que você vai lotar a sua agenda. Faz esse tipo de trabalho e faça sempre. Então começa por aqui. Juntou e WhatsApp? Beleza. Aí faz um lançamento de uma aula. Terminou de lançar, aí você volta aqui. Faz tudo de novo. Sempre coloca como meta uma quantidade X de contatos. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado. E comenta, pega esse vídeo, compartilha. Todo mundo que você conhece, que mexe com aula de música, que é músico e tal, que precisa empreender nesse mercado, manda esse vídeo pra essa pessoa. A gente precisa que você se engaje pra gente mudar esse mercado. Esse mercado vai ser um mercado profi, você vai ver. A gente vai estar trabalhando pra isso. Beleza? É isso aí. Pega e se instala. Tchau. Tchau.